Os alunos colocam no papel o que estão pensando para transformar em projeto viável. Rosa Maria apresenta uma solução de médio e longo prazos de educação para o trânsito, que vai do ensino escolar ao trabalho ostensivo nas ruas de punição aos infratores. O meu projeto vai falar que a educação no trânsito tem que começar desde a escola, porque é algo que a criança já vai crescendo com aquela ideia de que ele não pode ultrapassar, ele tem que ter limites. Este é o curso de elaboração e redação de projetos, de 30 horas, desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio, que segue até o próximo dia 30 de novembro e atende o público em geral gratuitamente. Para o professor, as orientações servem tanto para a sistematização de ideias elaboradas, quanto para questões do dia a dia. É um curso de elaboração de projetos, e aí a vertente era a elaboração de projetos de pesquisa. Mas, se deparar com o público do SESC, de uma forma que é muito heterogênea, então a gente está focando no curso de elaboração de projetos de uma forma geral, para que possa ser executado no seu dia a dia, para resolver problemáticas, abrir um próprio negócio, quem sabe, mas é a questão da escrita, de como escrever. Ricardo Amaro também está colocando no papel uma ideia original, e que já adota em casa. Ele aposta no reuso da água. O projeto, se adotado em larga escala, pode ajudar a combater o desperdício e também economizar na conta no final do mês. O que a gente quer é reaproveitar a água que é jogada de qualquer maneira no esgoto, digamos assim. Comercialmente, a gente pode começar com um lava-jato que é jogado no meio-fio e é jogado de qualquer forma no meio ambiente. Isso aí pode ser reaproveitado, aquela água, até 80% da água que é jogada fora pode ser reaproveitada. Fazer esse planejamento e colocar no papel, de uma forma mais didática, mais organizada, é o que a gente chama do próprio planejamento. Então, o projeto não é nada mais do que um planejamento de uma forma escrita. Então, ele fica mais... facilita a pessoa executar essa ideia.